Caviar, cú, 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 rapadura Olha que eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, foi olhar, era a corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não A sua mãe não tá em casa? Também não Olha aqui a que você quer? Ah, troca o meu mochão Olha a corrinha bonita, corrinha gostosa É muito mimada, é muito nervosa O bicho fedia, o bicho não entrava Chiava e não entrava, e corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Agora que eu boto ou não boto Eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Alô, tenente Ramos, meu brother Eu tô com você Vamos embora, produções Eu boto, eu não boto, aí eu tô com medo Eu boto, eu não boto, eu tô com medo Eu boto gostosa, aí eu tô com medo Eu boto, eu vou botar, vai Eu tô com medo Rola que eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corria Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa Também não O que é que você quer? Ah, troca o meu mochão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa Essa loira é massa O bicho pedia, o bicho não entrava Tiave não entrava e corrinha gritava Ai, eu tô com medo Bota ou não bota Ai, eu tô com medo Eu boto ou não bota Ai, eu tô com medo Eu boto ou não bota Eu tô com medo Eu boto ou não bota Eu tô com medo Alô Chiquinho Produções de Ipira